Quando eu parti de lá Eu tinha certeza de estar deixando As coisas mais importantes da minha vida Meu lar, a minha família, minha terra querida Parti pra um lugar distante Onde a toda hora A dor e a saudade aumentam Quero ir embora Quero voltar Quero voltar pra soluir Ilha do amor onde eu nasci Onde em criança eu fui feliz Quero voltar Quero voltar pra São Luís Ilha do amor onde eu nasci Onde em criança eu fui feliz Ah, que saudade eu tenho Da minha rua Da praça Gonçalves Dias Das noites de lua Da praia do olho d'água Tô bem solarada Lembro o quanto eu amei A primeira namorada Quero voltar Quero voltar Quero voltar pra São Luís Ilha do amor onde eu nasci Onde em criança eu fui feliz Onde em criança eu fui feliz Eu sinto saudade Eu sinto saudade E eu Querida 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 Quero voltar Querida Quero voltar Quero voltar pra São Luís Ilha do amor onde eu nasci Ilha do amor onde eu nasci Onde em criança eu fui feliz Quero voltar Quero voltar pra São Luís Ilha do amor onde eu nasci Ilha do amor onde eu nasci Onde em criança eu fui feliz Quero voltar Quero voltar pra São Luís Ilha do amor onde eu nasci Onde em criança eu fui feliz Quero voltar Quero voltar